Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Neste vídeo vamos falar sobre o 13º salário para o Bolsa Família. BOLSA FAMÍLIA O presidente prometeu na campanha de 2018 um 13º salário para o programa Bolsa Família. Em 2019 foi concedido, porém só para o ano de 2019. Não se estendeu para os outros anos. Com a aproximação do final do ano, data em que geralmente as liberações de abono extra ocorrem, essa pergunta se torna cada vez mais frequente. Vejam que existem várias situações em que há pagamento de uma parcela adicional. Esse é o caso, por exemplo, dos trabalhadores formais, urbanos e rurais, igualmente dos beneficiários do INSS, aposentadorias, pensões, auxílio-doença, auxílio-acidente e assim por diante. Contudo, a liberação dos valores para beneficiários de programa de redistribuição de renda é outra questão. Então, afinal, ela depende de lei própria, estabeleça as regras, limites e características próprias de cada benefício. Então, vejam o que dizem as regras do Bolsa Família sobre este abono extra. Infelizmente, até o momento não houve qualquer tipo de manifestação no sentido da criação da parcela extra. Ou seja, não existe regra que permita o pagamento adicional aos beneficiários do Bolsa Família. É tanto que o governo federal já pensa, a partir de novembro, mudar este programa, que será chamado Auxílio Brasil. E, ao que tudo indica, não haverá criação de uma norma nesse sentido até o final de 2021. Então, é muito difícil, quase impossível, o 13º salário para o Bolsa Família em 2021. Vejam que, em 2019, houve a edição de uma medida provisória que permitia a liberação da parcela extra. Entretanto, a MP não foi transformada em lei, de forma que não se aplica para os anos subsequentes. Apesar disso, nada impede que alguns estados façam seus próprios pagamentos de abonos extras. Um exemplo dos estados que pagam o 13º salário para o Bolsa Família é o estado de Pernambuco. Mesmo que o governo federal não libere o 13º salário para todo o país, alguns estados, entre eles, o estado de Pernambuco, faz esse pagamento. Dessa forma, cabe analisar a existência de benefício, neste sentido, no estado de sua residência. Então, veja se o seu estado vai pagar esse 13º salário. Por enquanto, o governo federal ainda não se mexeu, ainda não tem nenhuma previsão. Como dissemos, alguns estados da federação fazem este pagamento, um 13º salário para o Bolsa Família. Nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo. Hoje é segunda-feira, 13 de setembro de 2021. Muito obrigado a todos.